... Dá um toque... ... É, tá filmando, não? Já foi... ... Ela já está filmando... Tá assim... Tá piscando... ... Música Tu vai descer agora ou mais espera aí? Não O negócio é porra Lá embaixo na praia tem vento Agora você tem lift Ah, eu vou tentar jogar na casinha Primeiro eu vou jogar na casinha Se não der na casinha eu volto pra cá Eu vou decolar na hora que a térmica resende Descolar ali da boca do túnel Mas no front eu não quero não É a térmica resende, é front certo Aqui na cara aqui Se ganhar altura ali na casinha já atravessa pro morro da frente e tá na praia Chegar na praia igual aquel dia Chegou ali ó, foi o morro da frente e já tá na praia Matravessou, matravessou Primeira vez, não foi? Porra Eu tava lá em cima alto pra caralho Falei, pode ir que dá Dei lá na merda Vem, vem, vem ver a merda que tu fez Vai não Fabiano Vai não Boa Não tem que conseguir pegar não É a minha É a minha É isso aí que eu tô vendo 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 Vamos lá. Não tem uma thermal, não tem nada. O vento está só acabado em cima. Lá embaixo está tudo zerado. Agarrou alguma coisa, está sem pressão. Lá embaixo está tudo zerado. Lá embaixo nem balança. Correr para onde? A vela está murcha. Está murcha a vela? Murcha, murcha, murcha. Não, não sei mesmo. Estou aprendendo ainda. Minha vela nunca teve esses negócios não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, não, tem que jogar pra cima, tá sem vento, tá curta? Bom, vamos lá. Tá todo mundo doido pra me ver MRK, tem ninguém voando. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí